Fala pessoal do Mecânico Online, tudo bem? Hoje vou esclarecer um vídeo que está circulando sobre a picape estrada, afirmando que a tampa da caçamba é fácil de remover. Sim, o modelo produzido até 2020 foi projetado pela engenharia da Fiat para permitir essa remoção com o objetivo de facilitar o transporte de cargas. Mas atenção, isso só é possível quando a tampa não está trancada, portanto, essa característica não é um defeito, mas sim uma vantagem da versatilidade da picape estrada já reconhecida no mercado. Vale ressaltar que a divulgação desse tipo de vídeo pode infelizmente contribuir para o aumento da criminalidade. Então, use essa funcionalidade de forma responsável e fique atento à segurança do seu veículo. Um abraço aí para você que acompanha nossos vídeos aqui no Mecânico Online no canal Autoespecialista. E aí